Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para a família Mariotto E hoje a gente vai continuar com o nosso curso de piano E gente, é o livro Meu Piano é Divertido É da página 11 aqui A página 11 chama Vamos Cantar Então bom gente, agora é a página 12, Mi o Novo Amigo Essa página aqui vocês vão aprender o Mi, tá? Então bom gente, agora é a página 13 Essa se chama Novo Par A página 12 Então bom gente, agora é a página 14, Mi o Gatinho Então bom gente, agora é a última página Página 15, ela se chama O Oinho de Vento Música 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 Música